A indústria de videogames não está muito tranquila não, a gente tem diversos problemas quando referente a Xbox e ao Playstation A Nintendo é a única que está meio que nadando tranquilamente nessa maré Mas a gente tem por exemplo o Xbox meio perdido aqui agora A gente tem a Playstation gastando, torrando dinheiro em um Concorde que faliu e quebrou ali menos de semanas E a gente vai vendo vários problemas na indústria A Nintendo é a única mais autêntica nesse ponto, que inclusive ela vem colhendo muitos frutos Que é fazer jogos do jeito que ela acha que é, jogos que precisam ser divertidos e não ficar seguindo uma tendência A Nintendo tem seus erros, tem as suas críticas, jogos que por exemplo demoram a desvalorizar, não desvalorizam na verdade A falta de português do Brasil que agora é algo que tem aí encaminhado, encaminhado bem, vamos torcer para que continue Mas o fato é que a Nintendo é a única que está sabendo fazer bons jogos, vender bem com esses jogos São jogos que, uma fórmula que acaba dando muito certo, não são jogos caríssimos Mas são jogos divertidos que o público gamer quer ver A gente tem o próprio Miyamoto aqui falando sobre a Nintendo Ele fala que, espera que compreenda que a Nintendo não se envolve naquilo que eles chamam de brigas de jogos Com a busca direta por especificações elevadas e melhorar seu desempenho nos consoles Continuaremos fazendo coisas que são exclusivas da Nintendo A Nintendo quer fazer jogos que sejam divertidos para eles e que eles acham que são legais Essa filosofia da Nintendo é algo muito semelhante até com a Fun Software O Miyazaki ele meio que fala isso Ele fala, eu vou continuar fazendo jogos que eu acho que são divertidos para mim E jogos que eu gostaria de jogar E eu acho que isso é muito importante, né? Então a gente tem visto isso cada vez mais jogos E nesse vídeo aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre o Horizon Online Depois do remaster nós vamos ter ali um Horizon Online vindo E também o fato do Xbox estar bem perdido aí De acordo com essa fonte que a gente tem Então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar aquele seu likezão Se inscreve no canal e vamos comigo para o vídeo Bem, a primeira coisa aqui relacionada ao Horizon Online A nossa fonte é o próprio Jason Schreier Que é um cara muito confiável Ele acerta a grande maioria das coisas Ele tem muito contato interno E o Jason Schreier falou sobre não só a Playstation como o Xbox também, né? E ele falou aqui as seguintes alegações Ele falou que a Guerrilla Aqui está falando que a Guerrilla não vai lançar o próximo jogo Não vai ser o Horizon 3 deles, né? Ele falou que o plano deles Ele falou que o Horizon Online é o próximo produto que vai chegar para a Guerrilla Queria ter essa imagem aqui dele que se não me engano vazou, né? Eu não lembro se é oficial ou se vazou, enfim Não um terceiro jogo single player pelo que parece Então pode estar muito longe E de acordo com o próprio Jason Schreier Ele falou que o jogo, né? Ele está sendo feito por uma equipe relativamente grande Então a Sony está colocando uma grana no Horizon Online O Horizon Online foi um dos poucos jogos De jogos como serviço da Sony Que acabou não sendo cancelado E que tem muita gente trabalhando no projeto Para que ele não fracasse como Concord, tá? Então o Horizon Online Além dele ser um jogo como serviço Ele chamou muito a atenção da Sony pós Concord E cara, é bizarro o efeito De jogos como serviço Como ele vai devastando tudo Pensa comigo Olha como ele vai devastando Vai comendo tudo o que é possível A gente teve o Concord Que deu errado Gastou uma grana aí a princípio E deu errado, né? E aí Ele não só basta ter dado errado O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer a Sony pegar A alocar mais tempo E mais recursos No Horizon Online Ou seja Gastar mais dinheiro Por um jogo Que pode dar muito errado também Por naturalmente ser um jogo Que não é o que o público da Sony mais quer O público da Sony gosta Dos jogos ali dela Né? Dos jogos single player Né? A gente sabe da necessidade da Sony De tentar engatar Porque jogos como serviço Quando funcionam Eles dão dinheiro Né? E aí a Microsoft pegando o COD Basicamente a Sony quer realmente Tentar engatar o jogo como serviço Mas você vê como ele vai definhando O orçamento da empresa aos poucos Porque o Concord falindo Ele não só faliu ele ali Ele só não deu prejuízo No investimento dele Ele agora vai começar a dar prejuízo Nos projetos da Sony No Horizon Online Porque eles viram e falam Pô, a gente não pode repetir esse feito com o Concord E como que eles vão evitar Que esse feito seja repetido? Eles vão tentar melhorar o jogo Tentar trazer justificativos Para a galera jogar E isso gasta mais tempo Mais funcionário Mais orçamento Então A gente tem aí O Horizon Online sendo feito Que é um negócio que pode ser Que a Sony invista muito dinheiro Para tentar deixar o mais atrativo Para o maior número de pessoas E no fim Ninguém ligue para essa bagaça Ou que possam ser que ligue no começo E depois A galera pare de jogar Né? Não dá para a gente olhar e falar Ah, isso aqui vai dar errado Isso aqui vai dar certo Porque a gente nem viu Como que é o Horizon Online Acontece, né? Tipo, o Helldivers deu certo Né? Embora ele dê uma quedinha ali Deu certo no geral Então depende muito Vai depender muito Do jogo, né? Mas é um investimento Muito arriscado E aí a gente tem a Nintendo Falando Pô, isso aqui é legal Isso aqui é divertido Vamos fazer Ah, isso aqui é bacana Isso aqui é divertido E não fala Nossa, vamos olhar aqui, ó Vamos fazer Tem 35 jogos Como serviço aqui Né? Putz, isso aqui deu certo Deu milhões Vamos tentar fazer uns 10 Aqui Não, não tem Então nem aí Vamos fazer aqui Isso aqui parece legal Vamos fazer Vamos fazer esse bonequinho Pulando aqui Né? Colorido E é isso que a galera Quer jogar Né? Inclusive é uma tentativa Que a Sony tá Tentando buscar com o Astrobot Tá? O Astrobot Ele não deu reels Ainda de dinheiro da Sony Mas é uma coisa que É... Pra tentar acostumar O público ainda Né? A Sony tá mudando Tipo, você pegar E do nada você desenvolver Um Astrobot Com um jogo Mais famílias E mais Nintendo Eu diria Né? É algo que ainda É um pouco diferente Pro público que tá acostumado Né? Mas é uma das coisas Que é necessária É melhor isso Né? Melhor um Astrobot Do... Um jogo de menor orçamento Do que um Concorde Né? Vamos lá Vamos supor que o Astrobot Não vendeu bem Ainda assim Ele foi melhor que o Concorde Né? Cai entre nós Então Esse aí é o primeiro ponto A gente vai ter um Horizon Online Eles não vão priorizar Fazer um terceiro jogo Da franquia Horizon Que por sinal É a franquia Uma das top 3 franquias Que mais vende da Sony E ela decidiu priorizar Um jogo Um jogo como serviço Dessa franquia É maravilhoso isso aqui Né? Isso aqui tem tudo Pra dar muito errado E mais prejuízo As empresas estão colhendo Aí os frutos Pelo menos eu acho Que essa era De jogos como serviço Vai dar uma diminuída Esse aqui é um resquício Né? De que começou lá atrás Assim como o Concorde Começou lá atrás Mas eu acho Que os próximos projetos Não vão ser engatados Como serviço Pelo menos é o que eu torço Né? Até o Warner Meio que tá saindo dessa E a gente tem também O fato do Xbox Estar perdido O Xbox tá uma bagunça Meio que sem rumo Meio que Sem saber o que fazer E essa entrevista Aqui também vem Do próprio Jason Schreier Que eu acho que foi A mesma entrevista Que ele falou Do Horizon Né? Ele falou que O Xbox tá uma bagunça Agora Eles estão falando Sobre fazer teaser De um portátil Mas ninguém sabe Se vai ter Um ano atrás Eles estavam falando Que o Indiana Jones Nunca chegaria Ao Playstation Então tipo Eles mudaram Eles mudam de ideia Todo mês É um desastre E é realmente triste E ele falou Que a direção Que o Xbox Vai seguir Parece incerta Tanto na questão De hardware Quanto de jogos E realmente A gente viu Que a Microsoft Não teve um Pro Optou por não fazer um Pro Nessa geração Né? Talvez Ela vá adiantar A geração São vários talvez O Xbox Realmente A gente não tem Um futuro definido A Microsoft Ela tá Numa fase Meio experimental Eu diria Ela tá testando Um monte de coisas Né? Eu acho que Muitas das respostas Que a gente vai ter Vai ser em relação Ao Call of Duty Agora Chegando ao Game Pass E fora do Game Pass O que ela vai receber De relatório O que vai ser interessante Pra ela absorver Esse relatório Eu acho que isso vai ser Um marco muito importante Pra Microsoft Mas a Microsoft Realmente tá nessa O que eu faço da vida O que tá acontecendo Né? Eu acho Que vai depender Muito desses próximos jogos Do Fable dar certo Que parece A Microsoft Tá com muitos jogos Engatados pra chegar Parece que tá muito bom O Fable parece que tá muito bacana O Avalid parece que é muito bom Que é uma empresa incrível Que é a Obsidian A gente tem o Indiana Jones Que desses aqui É o que eu não tenho Um hype tão gigante Mas parece que tá bacana também É Vai depender muito A Microsoft também precisa Tentar colocar bastante carinho Nos seus jogos Pra tentar fazer A galera Abraçar bastante Também essas ideias Mas vai ver que A gente tá vendo Que Olha o bizarro né Como que a Nintendo Deu certo Que assim A gente tem o Hi-Fi Rush Que foi um dos jogos Da Microsoft Que mais deu certo Em questão de recepção Pelo menos E a gente tem O Astro Boss Também E a gente tem a Nintendo Fazendo jogos Desse estilo Há anos né Ela sempre Foi autêntica E deu certo E deu certo Nesses quesitos Então A gente tem isso Da Microsoft Será que a Microsoft Vai fazer um portátil A gente tá numa era Relativamente de portáteis A Nintendo Obviamente dando certo A Steam Deck Conseguiu engatar bem O Playstation Portal Que não é bem Um console portátil Mas superou Até as expectativas Da Sony Então eu acho Que a Microsoft Vai pensar algo Nesta linha Talvez Utilizando o X Cloud Algo nessa linha Mais Portal Talvez Ou talvez Ela vai criar Um próprio portátil Dela Lembrando que a Microsoft Ela é dona do Windows Então ela tem o luxo De ela conseguir Trazer portáteis Com licença do Windows Já né Porque ela não vai pagar Nada por essas licenças E a gente tem Uma biblioteca O Windows Tem a maior biblioteca De jogos Então o Windows Tem a biblioteca De jogos gigante Então ela já tem Meio que um caminho andado Enfim A Microsoft Tem muitas estratégias Que ela pode traçar Mas é o que o Jason Schreier Falou Uma bagunça Não dá pra gente saber O que tá acontecendo A Microsoft Tá mudando de ideias Ela tá testando Muitas coisas E só a gente vai saber No futuro Isso daí O que vai acontecer Então esse é o estado Atual da nossa indústria Nintendo feliz As outras empresas Ficando de cabelo em pé A gente tem a Ubisoft Dando vários problemas É loucura Será que a gente tá numa crise Muito se fala de crise De jogos A gente tem Muitas coisas Pra comentar sobre isso Inclusive pode dar Até um futuro vídeo Mais bem feito Mas basicamente é isso Aqui meu povo O que vocês acham Você acha que o Horizon Online Vai dar certo Você acha que o futuro Da Xbox é bom Promissor E quando você acha Que a Nintendo Vai ficar mais rica Esse ano Eu acho que essas São as três perguntas Basicamente é isso Pra você gostar desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau